Oi, bem-vindos, bem-vindas à aula de hoje, e nós vamos trabalhar nesse projeto aqui, um girassol, que foi muito pedido aqui pelas seguidoras, né? Ah, eu pinto um girassol, então, nós vamos pintar um girassol e um bule, tá? Então, o que nós vamos fazer? Essa semana, a gente vai pintar o bule, tá? A gente vai trabalhar ele só, e na semana que vem, na quinta que vem, a gente vem trabalhando girassol, folhinhas, a mesa, tá? Todo o resto aqui, tá bom? Certinho? Então, vai ser dividido em duas semanas. O risco, o guia de cores, material de apoio, eu vou disponibilizar somente na semana que vem, por quê? Porque eu só faço risco depois que a pintura tá pronta, tá? Porque eu posso fazer modificações, então, não adianta nada eu pegar e mandar o risco pra vocês agora, e quando eu terminar aqui, eu fizer mudanças, tá? Aí, não vai ficar igual, tá bom? Então, eu vou pintar primeiro, aí, quando eu terminar ele na semana que vem, aí, eu já mando lá no grupo do Telegram o risco, tá? Então, vocês assistam o passo a passo, e aí, na semana que vem, eu envio o risco lá. A não ser que eu consiga terminar antes, tá? Se eu conseguir terminar antes, né, gravar o resto aqui antes, aí, eu posto antes lá no grupo, tá bom? Se não, só na semana que vem, tá? Na quinta-feira, certinho? Então, é isso, vamos começar. Esse bulho, ele vai ter uma cor bem diferente, gente. Nós vamos começar aqui com a cor vermelho profundo, tá? E eu vou trabalhar hoje sem clareador, que eu tô sem clareador, eu tô com, acho que tem um pouquinho ali, mas essa parte da tampa eu vou fazer sem clareador mesmo, por quê? Porque eu tô sem. Então, a gente vai começar pela tampa, tá? Esse pincel aqui é da Condor, série 456, tá? É, número, sei lá, deve ser o seis ou o oito. Eu vou começar aqui, preenchendo. Desse lado. Esse tecido aqui é da Ibirapoeira Têxtil, é o prêmio pra pano de copa, maravilhoso, tá? Tecido excelente. Tinta corre com facilidade. Ó, eu vou preenchendo aqui na divisão entre a tampa e a parte de baixo. Vai colocando um pouquinho a tinta, porque a gente vai trabalhar mais cores aqui por cima depois, então, não pode colocar muita, tá? Se não, a pintura vai ficar esquisita, vai ficar grosseira. Já vai deixando aí o seu boa tarde, já vai deixando aí de onde você é. Tá frio, hein, onde vocês moram, neste dia dessa gravação? Aqui tá frio, tá 10 graus. Mas tem um sol bem bonito, daqui a pouquinho já... Já esquenta. Ó, a sombra vai tá mais desse lado aqui, do lado direito, e a luz vai tá nesse ponto aqui, tá? Por isso que eu já tô vindo preenchendo. Vocês tão vendo que eu não tô fazendo contorno, ó. Vocês tão vendo que eu tô deixando uma beiradinha? É bom deixar essa beiradinha pra depois, tá? Não vir com a primeira cor, não. Porque depois a gente vai passando uma, vai passando outra, vai passando outra, vai ficando grosseiro, tá? Então, dica pra quem é mais iniciante aí, tá bom? Ó, já tô deixando uma partezinha aqui mais clara, porque daí aqui vai ser com um pouquinho de luz. Só aqui que eu vou colocar... Ó, eu vou fazer um risquinho, ó. Tudo com a mesma cor. A gente tá usando aqui... Que é o... Vermelho profundo. Ah, eu não tenho vermelho profundo. Vocês podem usar o púrpura, vai ficar um pouquinho diferente, mas dá também, tá? Ó, aqui... Aí, a gente vai colocá-los depois, eu vou vir com menos tinta. Como eu sinto falta do clareador, viu? Vou dar até uma... Uma diluída aqui, colocar um pouquinho de água aqui, então não pode ser muita, não. Pra ver se eu consigo... Deixar mais... Isso. Pronto, agora a gente vai usar a cor vinho. Ó, eu vou vir com o vinho aqui, porque o vinho ele vai fazer sombra, né? No nosso bulezinho. Ele vai fazer o papel da sombra pra dar o volume, tá? Então, nós vamos trabalhar esses dois tons e o branco. Usar só três cores nesse bule, tá bom? Gente, aqui pra baixo, vocês vão ver uma aula que eu fiz há um tempinho atrás, que eu fiz um bule... Preto, acho que é preto, ou é azul escuro, agora não lembro mais. Com peras. Então, a gente usou também poucas cores naquele bule, né? E aqui também a gente vai seguir a mesma linha daquele lá, tá? Vamos fazer ele... Com poucas cores. Eu falo assim, de repente eu mudo de ideia, de repente eu invento, ah, precisa de mais um tom. Mas, de início, a ideia é essa, tá? Usar essas cores aqui só. Ó, um pouquinho do vinho aqui também, aqui embaixo. Não se preocupem com o acabamento, vocês estão vendo que tá ficando tudo sem acabamento, ó, sem contorno definido. Mas, depois, a gente faz com o pincel menor, tá? Então, não se preocupem agora. Vamos colocar um pouquinho também do lado de cá. Mais de leve. Ó, tá tudo sem acabamento. Um pouquinho aqui também. Um pouquinho aqui também. Então, vocês estão vendo que aqui ficou mais avermelhadinho, ó. É isso mesmo, tá? Agora, a gente vai usar o branco. Pra iluminar. Não precisa lavar. Bom, deixa eu lavar, porque ali é mais vermelhinho e o pincel tá surdo de vinho, né? Pincel sim. Aí, eu lavei o pincel. Tiro o excesso, não vem com carga. Porque a gente começa fazendo devagar aqui a luz, pra não vir exagerar, tá? Acaba exagerando e ficar muito esbranquiçado. Ó, aí venho aqui. E vou esfumando, vou abrindo, ó. Pincel bem levinho. Movimento circular, pra facilitar. E vou esfumando e vou... Ó. Tá vendo? Assim, né? Ó, aqui embaixo também. Só um pouquinho. E aí, eu puxo pra cá, porque ele tem um detalhezinho aqui. Então, ele marca aqui mais de leve. Depois, eu venho de novo com o branco, mas aí eu pego e marco um pouquinho mais aqui. Porque no ponto principal, aqui onde a luz pega com mais intensidade... Fica mais branquinho, tá? Ó. E aqui também, ó. Embaixo. Eu dei o acabamento agora aqui, ó. Eu fiz o contorno com esse pincel aqui, ó. Com o vermelho profundo desse lado e com o vinho desse lado, tá? Aqui eu já passei o vermelho profundo. E agora, eu venho com o vinho. Então, onde é que eu vou escurecer? Ó. Aqui é a parte de cima da tampinha. Eu venho aqui. Na parte de baixo, porque daí, como ele faz assim, ó, como um funil, aí aqui ele pega sombra. E aqui, um pouquinho também. Não é reto, gente. É curvadinho aqui, tá? Um pouquinho aqui em cima também. E agora, eu vou pegar um pincel mais delicadinho. Pera aí. Vou pegar um da série 421. Vou achar um aqui bem pequenininho, que eu tenho bem gasto. São os melhores. Esse aqui, ó. Número 2. Porque como é uma parte muito pequenininha e delicada, então tem que ser um pincel pequeno, tá? Pra fazer o contorno, né? Que é o que eu fiz ali embaixo e não mostrei, ó. Aí, eu venho com o vinho aqui. E eu consigo fazer o contorno certinho, ó. Venho aqui. Vai curvando um pouquinho aqui, tá? Como eu disse. Gente, é muito importante a gente cuidar do formato, tá? Ó, um negocinho pequenininho desse aqui é danado pra fazer torto, tá? Pra gente entortar. Dica. Vai fotografando. Conforme você vai pintando. Tentou esse aqui, ó. Essa parte, esse cabinho. Já tira uma foto bem centralizada de frente. Só pra você ver se tem alguma coisa pra corrigir. Tá, ó. Agora, eu tô aqui com o vinho. Nessa beiradinha. Porque eu tô aqui de frente pra pintura. Ela tá sobre a mesa. Eu olho daqui, eu vejo que tá certo. Mas na hora que eu bato a foto, às vezes, não tá. É a posição que daí eu vou tirar a foto de cima pra baixo. Aí, sim. E eu não tô de cima pra baixo. Eu tô aqui, ó. Na frente aqui do projeto, né? Então, às vezes, parece que tá certo, mas não tá. Então, tem que cuidar, tá bom? Então, vamos iluminar aqui essa tampinha também. Vai ter um pouquinho de luz aqui, onde eu já deixei mais claro. Ó, um pouquinho de branco. Aqui, ó. Parece que não, mas faz diferença. E aqui em cima, como a luz, ela tá do lado esquerdo, aqui, aqui também tem que tá. Tudo vindo do mesmo lado. Coloca um pouquinho aqui, ó. E vai ser só isso, tá? Se tiver torto, vocês estão vendo. Eu não tô, porque eu tô aqui na frente. Mas depois eu vou bater uma foto pra ver. Aí, o que tiver torto, eu corrijo. Olha só, eu já tive que arrumar, gente, porque tava torto. Tava assim, ó, mais gordinho aqui, mais pequeno pra cá. Já arrumei, tá? Falei, olhando aqui pra mim, tava perfeito. Falei, não vou nem bater foto. Fui, bati a foto, aí que eu vi. Falei, olha, tá vendo? Tá, gente, aqui o vermelho profundo. Aqui nós vamos colocar o vinho. Vou deixar uma beiradinha. Entre a parte da tampa e aqui. Aqui eu preenchi só com vinho e aqui eu preenchi só com o vermelho profundo. Agora, eu tô com o pincel cortado e lixado da série 456, número 8. Ó, aqui no canal tem vídeo ensinando cortar e lixar os pincéis. Cês dão uma procuradinha aí que vocês vão achar. E você já se inscreveu aqui no canal? Já deixou o seu joinha? Não esquece de deixar o joinha pra ajudar o canal, tá? É uma troca. Eu dou aula pra vocês e vocês ajudam o canal curtindo. Indicando pra outras pessoas. Olha, né? Alguém que vocês sabem que gosta de pintura. Olha, você já viu o canal da professora Selma? Toda semana ela dá uma aula de grátis lá no canal. Então, indiquem, gente. Divulguem. Sabe? Ajuda muito, muito mesmo. Cês não fazem ideia do quanto cês ajudam fazendo isso, viu? Então, fica aí a dica e o pedido carinhoso. Ó, tô deixando uma bordinha. E tô vindo aqui, ó, com o vinho, tá? Então, desse lado é mais escuro e eu venho com a cor vinho. Depois eu dou o acabamento aqui. Vou nem tentar fazer isso agora, porque não vai dar bom. Vai acabar borrando pra fora. Tá, essa bordinha, onde eu deixei clarinho, eu já vou misturar um pouquinho do branco com o vermelho. Profundo. Aqui na minha paleta, na minha bandejinha, porque eu quero que fica mais clarinho, ó. Tá vendo que vai ficar um tom bem aguadinho, de vermelho com branco? Pra fazer ficar diferente, pra não ficar tudo emendado, tá? Ó, certinho, vai colocando os dois, ó. Mistura os dois, se vê que tá muito escuro, põe o mais branco. Tô misturando aqui, ó. Vai ficar um... Sabe que cor que vai ficar? Quase que um rosa antigo. Mas pra gente não pegar um rosa antigo, a gente faz a misturinha que dá certo também. Tá muito lambecado. Gente, hoje eu tô quietinha, né? Eu não vou nem falar porquê. Tô brincando, eu falo bastante, né? Eu nem vou falar nada, deixa que é... Pula essa parte. Uns comentários indesejados aí. Ai, vamos lá. Aqui, ó, vem até aqui. Certo. Vou colocar um pouquinho aqui também, só uma sujeirinha. E aí, é aquela coisa, né? Tem que dar acabamento, ó. Eu coloquei o vermelho aqui, mas aqui eu vou fazer o contorno com o vinho, tá? Esse aqui é o pincel número 2, série 421. Gente, eu uso o pincel da Condor, eu uso o pincel da Castelo. Não tenho parceria com nenhuma empresa de pincel. Então, eu gosto de falar com os que eu uso mesmo. Eu gosto das duas marcas, mas eu gosto mais os da Condor. Alguns da Castelo são bons também, e eu prefiro eles. Por exemplo, filete... Filete não, pituai, eu prefiro os da Castelo. A Selma Clementino, ela vende pincéis no site dela. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo o contato da Selma. Ela vende extenso, ela vende pincel, vende um monte de coisa lá no site, tá? Vocês acessem aqui embaixo, que vocês vão achar, tá bom? Tudo que vocês precisam de informação vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ó, pronto, olha que lindinho. É isso. É, aí a gente vai... Agora vamos para o bico, tá? Vamos deixar, ó, vou fazer o bico, depois eu faço o corpo, depois eu faço o cabo, tá? Agora uma pausa aqui na aula para eu mostrar esse lindo projeto aqui para vocês, gente, que é um dos sete... Aliás, são oito, né? Mas são sete aulas principais e uma aula bônus, que faz parte do meu novo curso, que se chama Doces Compotas, tá? Pocket Doces Compotas. Sete projetos como esse, com frutas diferentes, aqui no caso são os figos, né? E aí tem morango, tem pêssego, tem framboesa, tem cereja... Nossa, não lembro os outros mais, mas vocês vão entrar aqui no link que está aqui na descrição do vídeo, que aí lá no site, indo para o site, vocês vão ver as fotos de todos os projetos que estão dentro desse curso, tá? Projetos lindos e versáteis. O que são esses projetos versáteis? Vocês podem usar como semaninha, vocês podem pintar ele no centro aqui do pano de copa, vocês podem fazer toalha de chá, tá? Então dá para vocês fazerem de várias formas. Para vocês fazerem para vocês, para a casa de vocês, para vocês venderem, para vocês presentearem. Aí, ó, dá para fazer muita coisa com esses projetos lindos, gente, ó. E transparência, lá vocês vão, então, no curso aprender a pintar transparência. Vocês vão ver que não é difícil. É tranquilo, transparência é simples. Parece que não, mas é. Vocês dêem uma olhadinha lá no site para vocês verem. Então, são sete projetos com videoaula passo a passo, com material de apoio, vai risco em dois tamanhos, no tamanho A4 e no tamanho A3. E vai o guia de cores e vai a foto de frente, tá? Para quem adquiriu o curso. Então, além das aulas, o material de apoio também, tá bom? E mais uma aula bônus especial, que é um pote de kiwi, que estava no meu outro curso. Eu tirei de lá e coloquei de bônus também, para combinar com esse sete aqui, tá? Desse curso novo. E ele está na promoção somente no mês de agosto. Sempre que eu faço um lançamento de um curso novo, eu faço no primeiro mês uma oferta, tá? Uma promoção. E ele está por R$109,99. Oito aulas, gente, por R$109,99. Hoje em dia, nem projeto, só projeto sem aula, vocês não conseguem por esse preço. Então, vocês aproveitem, porque a partir do dia primeiro do mês que vem, ele já vai estar com preço novo, tá? Então, olha que lindo, esse aqui é um mimo, eu adorei esse tecidinho aqui, ó, com bolinha, né, como ele é mais lilásinho. Enfim, então, aulas bem explicadinhas, passo a passo, ensinando a pintar tudo certinho, para vocês fazerem essas lindezas aqui. Entra lá no site, vocês vão ver foto de todos os projetos, tá bom? Clica aqui embaixo na descrição do vídeo. O primeiro link que vai estar, vai estar assim, ó, curso Pocket Doces Compostas. Clicando aí, ali vocês já vão lá para o site automaticamente, e lá vocês vão ver como funciona o curso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, tem um simbolozinho de WhatsApp lá no site. Vocês clicam lá e me chamam no suporte, que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Então, bora lá? Eu passei aqui, então, o vermelho profundo de base, tá? Ó, só aqui na parte de dentro que não. Passei em tudo aqui, ó, fiz até mais ou menos o contorno meio certinho já. Agora, a gente vai escurecer com o vinho. A sombra vai estar aqui, desse lado do bico, para dar o volume. Estou com o mesmo pincel, tá? Que eu estava antes, número 8, série 456, cortado e lixado. Mas vocês podem comprar também da série 454, que já vem cortado e lixado de fábrica, tá? Da Condor. Ó, aqui também eu vou escurecer um pouquinho, entre as... Atrás aqui das pétalazinhas do nosso lindo girassol. Um pouquinho só aqui. Aqui em cima também. Aqui em cima também. Que ele fica mais macio, como ele tem as cerdas mais compridas. Com o branco eu vou vir aqui, ó. Ah, peguei muito branco. Limpa? Vai limpando, ó. Ah, tá muito branco. Tira o excesso num paninho. Aí, venho aqui. E ó, faço a luz. Onde tá batendo a luz com mais intensidade. Porque ele é arredondinho. Então, como ele tem volume, é arredondinho. A luz, ela pega aqui. Tá pegando aqui. Mais um pouco de branco, ó. E eu vou dosando. Ah, ficou muito apagadinho? Aí, eu pego mais um pouquinho de branco. Sempre de pouquinho, tá? Nunca vem com um branco exagerado aqui, não. Pelo amor de Deus. Tá? Ó, ó que lindinho que ficou. Tá vendo? Bem delicado, né? Pronto. Aí, quando secar, eu venho e realço mais um pouquinho, tá? Aqui, a parte de dentro é o vinho. Pincel pequeno. Pra fazer aqui, ó. Prenche. Não tem segredo, não. Também deixo uma beiradinha. Aí, vamos fazer o que nessa beiradinha? Vamos colocar o branco com o vermelho. Vai fazer igual a gente fez ali na beiradinha da tampa ali, ó. Da boca do corpo do bule, tá? Aqui, ó. E aí, nessa beiradinha, aquele detalhe que eu falei. Coloca o branco junto com o vermelho queimado. Vermelho profundo. Gente, se eu falar vermelho queimado, tá errado. É vermelho profundo. Vermelho queimado vai ficar outra cor. Ó. Daí, faz aqui. Com branco. E vermelho. Aqui, eu vou colocar mais um pouquinho do branco. Porque aqui, tá pegando mais luz também. Certo? Vou dar mais um acabamentozinho aqui em volta. E aí, a gente já vai pro corpo. No corpítio do nosso bule, no corpinho... É... Eu já passei o clareador, gente. Eu tinha um restinho, tá? Pela hora da morte. Olha aqui, ó. Ó. Tem mais nada aqui. É o clareador da... Da Acrylex. Então, eu espalhei aqui. Porque como é uma área maior, pra dar tempo, tá? De fazer todo... Nossa, ele tá levantando, gente. Ah, meu pai. Aí, vai parecer que tá torto. Depois, eu vou passar a fita aqui nas beiradinhas pra ver. Ai, meu Deus do céu. Mas, vamos lá, ó. Não, tá levantando. Gente, eu vou aplicar aqui o vermelho profundo no nosso bule. Não tem segredo agora? Eu vou fazer esse processo aqui, ó. A luz vai tá aqui. Nesse ponto aqui, ó. Vou até deixar mais clarinho já, tá? Eu passo, mas vou deixar mais ralinho, ó. E aí, vou preencher. E aí, eu já volto com vocês pra gente trabalhar com o vinho. Pra mostrar onde que eu vou aplicar aqui a cor vinho, tá? Ó. Quando é assim uma área grande, é importante um pincel maior, tá bom? Pronto, gente. Eu já preenchi o corpítio dele aqui. Só que, ó, não fiz os contornos, tá? Ó, aqui ficou mais claro já. E, gente, eu consegui prender com a fita, mas ainda ficou, ó, tá meio tortinho aqui. Por quê? Porque eu uso um tecido por baixo e ele não... Esse tecido aqui da pintura, ele não tá fixado sobre o MDF. Ele tá sobre um outro tecido. Então, ele ficou soltinho. E na hora que eu joguei a tinta, umedeceu e ele acabou ficando meio assim. Tá? Mas, bora lá. Bora lá. Ó, preenchi tudo, agora vamos com o vinho. Esse pincel aqui, gente, é o número... Ah, esse da Castelo, tá? Esse aqui é o número 20 da série E520. Onde vai ser a sombra? Aqui, ó. Vinho agora, né? Ai, que medão. Porque o vinho é uma cor encorpada, gente. Ele é fino e encorpado. Então, assim, por mais que ele não tenha aquela cobertura... Quando você joga ele na primeira vez, né? Ele é meio transparente. Não é muito, mas ele é um pouco... Ele é encorpado. Ele é grosso. Ó. Por mais que esteja bem diluído. Então, cuidem. Não coloquem tanta. Porque depois vocês vão precisar retocar. E aí, se vocês colocarem muito agora, depois vai virar uma meleca, tá? Então, cuidem. Ó, aqui em cima. Trabalhar com vinho não é fácil. Vinho, sépia... Alguns tons de azul mais escuro. É... Assim, ó. Um azul turquesa. Um azul cobalto. O azul... O azul petróleo até que vai. Mas tem algumas cores que elas são muito encorpadas. É da natureza mesmo, da tinta, tá? Não é porque a sua tinta tá... Porque a minha tinta já tá velha. Às vezes pode até ser, mas... Se você comprar ela nova, ela vai ser encorpada assim do mesmo jeito. Que já é da pigmentação ali, da textura dela, ó. Se você esfregar muito, vai acontecer isso aqui, ó. Vai começar a ficar esbranquiçado. É cheio de manha a tinta de tecido. Eu sempre falo pras minhas alunas, ó. Tinta de tecido, gente. Quem pinta com tinta de tecido, pinta qualquer coisa. Porque quem passa pela experiência da tinta de tecido... Tira de letra qualquer outra. Que não é fácil, não. Ó, um pouquinho aqui também. Só que eu vou misturar um pouquinho do vermelho aqui pra não... Não ficar tão escuro. Que aqui é só um pouquinho. Só um pouquinho nesse cantinho aqui em cima. Pincel leve. Não... Coloca força demais. Não vai manchar, tá? Vem com leveza. Vamos colocar um pouco dos dois juntos aqui também, ó. O vinho com o vermelho junto pra não ser só o vinho. E assim a gente vai devagarinho vai dando volume. Pincelzinho, ó. Movimento circular ou assim, ó. Tipo, varrendo. Espalha bem. Não ponha força, como eu disse, tá? Vai de leve. Não tá da cor que eu gostaria, porque eu passei clareador. Olha a diferença, né? Então, sempre depois que seca, quando usa clareador, sempre tem que retocar depois, tá? Por quê? Porque ele clareia a tinta, ó o nome. Clareador, né? Clareador, ó, bem paranaense. Eu sou do Paraná, gente. Feição de onde? Gente, tem uma cor aqui, não sei se eu uso ela ou preto. Já falei que não ia usar, mas... Enfim, vou deixar quieto por enquanto. Vamos deixar secar, depois eu vejo o que eu faço aqui. Agora, vamos fazer a luz. Vou lavar esse pincelzão aqui. Vou secar ele bem, porque esse pincel, ele costuma reter muita água nele quando a gente lava. E aí, pode acontecer de vir com água aqui, gente, e aí mancha, tá? Cuidem. Nossa, esse branco tá péssimo. Pera aí, deixa eu ver se eu acho outro branco aqui. Meu Deus do céu. Pensa numa cor que encorpada é o branco também. Tá, vamos lá. Pega um pouquinho do branco, tira o excesso na bandeja. E vamos colocar esse branco aqui nesse ponto. Ó, tenho... Coloca... Ó, tá vendo que fosco? Não tem segredo. Tem gente que põe a luz e faz aquela bolinha de luz. Não é pra deixar a bolinha marcada. Tem que ir fazendo assim. Vai colocando de pouquinho. Ó, vai fazendo isso aqui, ó. Um pouquinho. O pincel quase nem encosta pra fazer o contorno dessa luz, ó. Tá vendo? Aí, aqui no meio, ó. Aqui tem mais... Na beiradinha dele tem mais tinta aqui. Senão, vocês pegam mais lá, ó. Coloca e vai fazendo de novo, ó. Sempre pra que em volta fique fosco. Tá? Esse é o objetivo. Não ficar aquela bolinha marcada em volta. Certo? Certo? Aí... Deixa eu pegar um menor agora, porque... Agora eu venho com mais branco. E agora, ele não vai pegar direito. Mas depois que secar, a gente volta e retoca. Tá? Que eu quero que aqui no meio, ó... Ó, fez a bolinha. Limpa o pincel. E vem espalhando em volta, ó. Esfumando em volta. Tá vendo? Como fica a luz, mas não fica aquela bolinha marcada? É isso, tá? E aí, que eu vou deixar secar agora, pra mexer de novo. Porque agora tá melecado aqui e não dá pra continuar, não. Eu passei o clareador e aqui tem bastante umidade do ar. No ar tá frio. Tá? Aqui embaixo também depois vai ter um pouco, ó. Pera aí. Aqui. Tô vindo só com a sujeirinha. Só com a sujeirinha do branco. E depois aqui, deixa eu já colocar agora. Desse lado de cá também vai ter. Bem daqui, ó. Deixa eu colocar mais um pouquinho do vermelho. Junto, pra não ficar tão branquinho também. E aí, que agora eu vou fazer o contorno. Enfim, aqui tem que ficar bem mais escuro, tá? Depois que secar, eu vou colocar mais vinho. Agora, eu vou fazer todo o contorno dele. Aqui no cabinho, daí, eu passei aqui, onde vocês estão vendo, o vermelho profundo. Gente, ó, tá meio manchadinho aqui. Poxa vida, viu? Complicado, né? Tons difíceis, né? Como eu disse. Ó, agora eu venho com o vinho. Vou completar em todos os lugares onde eu não coloquei aqui o vermelho, tá? Vocês já deixaram o joinha aí, pra ajudar o canal? Olha, dona moça, seu moço, eu tô vendo você aí, hein? Bora lá? Deixar o joinha pra ajudar o canal? É só clicar na mãozinha ali, ó. Pronto, já tá curtido. Então, ajuda aí a gente. Ajuda o canal a crescer. Pra que eu fique muito feliz. E aí, eu trago mais conteúdos pra vocês aqui. Cada vez melhor. Certo? Bora lá? Um, dois, três. Clicando na mãozinha do curtir. Ó, tô ponhando um pouquinho aqui de novo do vermelho. Ai, tá meio bicudinho aqui, né? Depois tem que arrumar. Mas você vai colocando aí pra cima, mais vai ficando mais pontudo. Isso tem que ser um pincel pequenininho. Ó, agora eu venho aqui. E aí, tá meio bicicleta. Tá, deixa eu ver aqui, eu vou passar pra trás. Do lado de cá. E vou fazer do lado de cá, ó. Falei que não era pra fazer duas cores no contorno, né? Esqueci. Mas, ó, deu bom, ficou bonzinho. Tá bicudo que eu não tô gostando daquele bico ali. Ó, daí aqui bem escuro também. Depois arrumo aqui certinho. Então, aqui mais escurinho, pegando sombra do bule. E aqui eu sigo aqui, ó, continuando, vindo mais escuro desde ali de cima, né? Que a gente já tinha feito. Aí, eu vou lavar o pincel. Pegar o outro. Aquele ali, acho que era o seis, vou pegar o oito. Esse meu oito, ele tá mais maciozinho um pouco. Aí, eu venho aqui, ó, iluminando. Só com a sujeirinha do branco. Então, nessa parte aqui, subindo. Subindo, 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 subindo. E aqui também. Ó, bem fosco. Depois, com o branco mais marcadinho, eu venho aqui. Coloco. E pode deixar pra fazer isso depois que secar. Daí, vai pegar melhor, tá? Pra que fique um pouquinho mais marcadinho aqui, ó. E agora, eu vou arrumar esse formato aqui, tá todo torto, né? Olha só, eu tô dando os retoques finais aqui. Gente, eu coloquei um pouquinho da cor berinjela aqui, ó, tá? É opcional. Ah, não quero, não precisa, não precisa colocar, tá? Eu coloquei pra ver como ficava, ele fica só mais escurinho, tá bom? Ó, aqui e aqui. É, realcei aqui um pouco a luz, e aqui também, eu vou colocar, ó. Coloquei um pouquinho do branco com o vermelho profundo, e agora só o branco. E aí, a gente faz isso depois que secar, tá? Colocar mais um pouquinho aqui também, eu falei que ia colocar depois que secasse. que dá um tchan. Então, aqui, ó, de todos os lugares, nesse ponto, a gente volta e realça. Gente, eu não sei por que resolveu arrepiar tudo hoje, ó, e fica tudo, ó, ondulado assim, ó. Nunca aconteceu isso, ó. Não sei o que aconteceu com ele, pra ficar desse jeito. Ó, aqui também, tá? Aqui também, no cabo. E aí, como eu disse, ó, aí na semana que vem a gente continua, tá? A gente pinta uma parte hoje. Aqui eu acabei escurecendo mais um pouco, porque ficou, quando eu bati a foto, ficou uma marca assim, mais clara, bem estranha. Isso tudo a gente vai vendo na hora que fotografa, né? Tem coisa que a gente não vê olhando aqui, ao vivo. Vou pôr um pouquinho aqui, mas bem fofo. É isso. Vendo que ele tá todo ondulado, gente, não dá nem pra esticar aqui, enfim. Olha só, esse é o nosso bule, nossa aulinha da semana. E na semana que vem voltamos, então, pintando o restante, tá? Vamos pintar daí o girassol. As folhinhas, a base, tudo certinho. Tá bom? E, ó, não esquece de deixar o seu joinha no vídeo, se você gostou da aula. Não se esquece de se inscrever aqui, se você quer me seguir e acompanhar mais conteúdos. E todas as informações que vocês precisarem sobre esse tecido aqui, com cupom de desconto, sobre pincéis, né, com a Selma Clementino, sobre estêncil com a Selma Clementino, sobre os meus cursos online, meus cursos maravilhosos, tá? Tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.